Rogerinho do grupo Revelação é esfaqueado. Essa é a notícia que eu venho trazer pra vocês. Fica comigo até o final, vou te contar todos os detalhes. Antes, eu só quero pedir pra que você deixe o joinha no nosso vídeo. Fazendo dessa forma, ele chega pra mais pessoas e você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. O grupo Revelação foi vítima de um assalto na madrugada deste domingo, dia 11 de fevereiro, na Bahia, depois de uma apresentação no Carnaval de Salvador. Os integrantes Rogerinho e Mauro Júnior foram abordados por criminosos e tiveram todos os seus pertences roubados. Rogerinho foi esfaqueado ao tentar se defender do assalto que aconteceu por volta das 5 da manhã e, de acordo com a assessoria do grupo, ele foi levado a um hospital onde levou 6 pontos em uma das mãos, além de cuidar de cortes superficiais nas costas. Segundo a equipe, ele passa bem, apesar do susto, e já está se recuperando em casa. A agenda do grupo Revelação segue normalmente apesar do ocorrido e, neste domingo, ele se apresenta em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O grupo Revelação se apresentou no bloco Vem Sambar neste sábado, dia 10 de fevereiro, em Salvador, na Bahia. Em registro da apresentação publicada no Instagram, os integrantes descendo do trio para cantar junto aos foliões.